Black Week Piso Center Show. Os produtos que você queria para dar um toque especial na sua casa por um preço bem mais em conta. Na Piso Center Show o pagamento é facilitado, temos entregas muito rápidas e os produtos são de primeiríssima qualidade. Aquela reforma que você estava adiando, não espere mais. Compre o material na Piso Center Show. Procure os produtos com a etiqueta Black Week e economize de verdade. A Piso Center Show conta com a equipe de profissionais para auxiliar você na hora das compras. Na Piso Center Show você só adquire o que precisa, evitando compras desnecessárias. Fale com o Jorge, com o Ricardo ou com o Eduardo. Black Week é na Piso Center Show. A Avenida Alberto Torres 1043, em frente ao Hospital São José. A Maqui é na Piso Center Show.